Nesta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2015, a NASA anunciou as novas descobertas feitas sobre Plutão. Os dados foram recebidos da sonda New Horizons e revelaram que Plutão possui um céu azul e gelo de água. As partículas da neblina que apareceram nas fotos anteriores de Plutão são provavelmente vermelhas ou cinzas, porém, a maneira como estas partículas refletem a luz solar dá um tom azul à atmosfera do planeta anão. Aqui na Terra, o céu azul é devido às moléculas de nitrogênio, que estão em abundância em nossa atmosfera, e também pelo fato de o nitrogênio ser uma partícula muito pequena. Em Plutão, as partículas da atmosfera não são tão pequenas quanto as de nitrogênio, mas ainda assim são pequenas. Partículas que se assemelham à fuligem, que os cientistas chamam de Tollins. Os Tollins se formam nas partes mais altas da atmosfera, onde os raios ultravioleta se dispersam, ionizam o nitrogênio e as moléculas de metano, permitindo que elas reajam umas com as outras, para formar íons mais complexos e mais carregados negativamente e positivamente. Quando eles se recombinam, formam macromoléculas ainda mais complexas. Este processo foi observado pela primeira vez na alta atmosfera da lua de Saturno, Titã. As moléculas mais complexas continuam a se combinar e crescer, até se tornarem pequenas partículas. Gases voláteis condensam e cobrem suas superfícies com gelo, antes que tenham tempo de cair da atmosfera para a superfície, onde adicionam a coloração vermelha de Plutão. Além disso, em meio a todo o gelo formado na superfície do planeta anão, foi identificado o gelo de água. Porém, este gelo está concentrado apenas em algumas partes de Plutão e estão dispersos em pequenas porções. Os cientistas acreditam que a grande parte do gelo de água está escondido embaixo de gelos de gases mais voláteis. Porém, mais dados ainda chegarão da sonda New Horizons e trarão mais respostas sobre este incrível mundo chamado Plutão. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. e se inscrever no canal e ative o sininho.